Então dica aí família! E conta aí! Um águia chegou! 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 Mão pra cima! Mão pra cima! Mão pra cima! Um águia chegou! Um águia chegou! Um águia chegou! Um águia chegou! O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou O bagulho em doido O bagulho em doido, 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 bagulho em doido Agora nós vamos onde tá chegando, sabe a frente eu tô passando, eu não fico em chá que não O super pop live treme tudo e te deixa a casa e se eu desconto a potência do som A caixa que semece, que balança, tá causando o terremoto pelo norte no nordeste A águia tá te vendo lá de cima e a carne é poderosa, iconóide se mete Aquele que fala é o Coringa, junto com meu mano dourado Agora quem deixa que o super pop vai levantando as mãos para o alto O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou